Senhoras e senhores de Natal Zoelho, está começando mais um Natal Zoelho diretamente aqui da Praia da Pipa, diretamente aqui da Taipa Brasil e antes de mais nada, pra você que está vendo esse vídeo, deixa aquele like e se inscreve aqui no nosso canal, porque vai começar uma resenha Tchau! Eita, aqui a gringa lá, ela tá toda muito doido, doido, doido Pô, eu curtei aquele like pra ficar na parte de cá, porque está começando mais um Natal Zoelho diretamente aqui da atraipa, então, roda a vinheta papai T-T-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú PÁ! Senhoras e senhores, nós estamos aqui com as meninas, as irmãs, como está a festa, como está a festa? Eu quero agradecer para contigo, para me compreender e todos. Como está a festa? Como estão as festas? Como está aqui a vibración? Muito bom, muito bom. A verdade, eu gosto. Está bom. Bom, somos de Argentina, nos falamos muito bem sobre a festa, por isso estamos aqui. Bom, todo mundo curtindo a parte de Chá! Curtindo a parte de Chá! Falamos, falamos, Chá! Chá! E todo mundo só no reguizinho, vai! E todo mundo desmantelado. Desmantelado? Você quer dizer? Desmantelado? Desmantelado era uma pessoa que estava muito louca. Ah, ok. E somos desmantelados? Desmantelados, desmantelados! Eita, não está zoeira a resenha de desmantelado! Como está, parceiro? Já estou muito doido na parte de Chá! E aí, seu homem, como está aí? A parte também, graças a Deus, o reguizinho está show de bola. Está aqui de Pipa mesmo? De onde? Não, sou de Bento Fernandes. Bento Fernandes veio diretamente aqui para a Thai, para curtir esse reguizinho, fluido natural, para ficar na parte de Chá! Só para tirar de tempo, né? Que bicho o reguizinho! E aí, parceiro? E aí? O negócio é fumar uma, é beber uma? É, né, mano? Ficar de boa, curtir o reguizinho. Então, agora puxar a nega, ó, bumba, dar uma dançadinha, só para tirar de tempo. Minha linda, como está sendo esse reggae aí? Porque em Pipa tem que ter o reggae mais tarde, com amanhã no seu dia, todo mundo lá para o chapadão, ficar chapadão mesmo. Como é que vai ser essa resenha? Na paz, tranquilaço, vai ser suave, tranquilo, tomar muita gela e curtir a pipa, né? Na paz de quem? Na paz de Chá! Na paz de Chá! Eita! Na paz de nós, valeu! E aí, tudo bem? Eita, estou aqui com as argentinas. Quanto nobre, muchacha? Meu nome é Celeste, meu nome é Celeste. Brasil, te amo, Pipa! Quanto nobre, minha? Isso é o Carol, tudo bom, gente? Eita, como está sendo essa festa? Muito bem! Muito boa a festa, venga-se a Pipa, galera, que o reggae é massa! Muito bom! Adorei! O Taipa é massa, a festa do reggae na sexta-feira, é muito boa, muito legal, mas... Eu falo em português! Portuñol, pode ser? Portuñol! Portuñol eu falo, falo! Para chicos, buenos! Sim, claro! Sim, claro! As pessoas... As pessoas são muito boas, muito boas as pessoas, muito boas! Continua na paz de Chá! Chá! Chá, Pipa! Chá! Vem pra Pipa! Vem pra Pipa! Vem! Assim, ó... Na paz de Chá! Chá! E assim, a gente vai curtir na floragem, no Dismantelo! Obrigada! Muito obrigado! Valeu, amigo! Galera, muito boa energia pra todos! Valeu, muito obrigado! Vem pra Pipa, viu? Vem pra Pipa! Pipa tá na festa, é massa! Muito ótimo! Tira a mão! Eita! Dismantelo! É nóis! Já tá zoeira! Vai! Bota nas gringas pra deixar até o chão! Eita! Uh! É nóis! Já tá zoeira! É nóis! Valeu! Pipa, Timbal do Sul! Sueldo Sleik! Sleik, como é que tá sendo essa resenha aí, aqui diretamente da Taipa? Essa galera que nunca veio pra Pipa, curtiu o reggae, como é que faz pra chamar essa galera pra vim aqui, parceiro? Sejam bem-vindos, porque o lugar é bom demais, é mágico e essa terça-feira é única, galera! Energia positiva e operante sempre! A galera do surf, a galera do reggae, da paz, do amor, da tranquilidade, serenidade e quietuidade! Venham! Sempre! Sejam bem-vindos! E é todo mundo pra ficar na paz e tchau! Né, parceiro? Totalmente, véi! Pipa é bom demais, cara! Só praia, curtição, muita vibe boa! Tamo junto geral, véi! E só curtindo aí a vibe, curtindo o flúor natural! Aí galera, aqui que é a música de Pipa, é a princesa de Pipa! Como é que tá sendo aí, pra você que mora aqui em Pipa? É só alegria, xerequechei, xungurugundum! Como é que é a floragem, xerequechei e xungurugundum? Como é que é a floragem, xerequechei e xungurugundum? É só alegria, xerequechei e xungurugundum! Eita! E assim a galera vai fazendo a floragem no moído! A Califa agora rodou o mundo, já rodou o Brasil cinco vezes, com a mochila nas costas, tava na Califórnia agora, fez um tour na Europa agora! E não deixei de fazer o pit stop na Pipa! É, a Pipa é o melhor lugar do mundo, véi! É só alegria! Pegando aquela velha onda! Na paz de Chá! Na paz de Chá! Rafaia! Vamos que vamos! Eita! Na talzera é nós! Senhoras e senhores! Estamos aqui com mais uma minha minha! Argentina! Argentina! Irmã! Muito bem! Muito bem! Muito bem! As pessoas são muito bem! Sim! Pipa é espetacular! Como é que tá sendo a festa aí? Fala português um pouquinho! Fala, claro! A festa tá sendo impecável! Muito boa! Muito boa! Muito divertido! Muito boa! Curtindo aqui em Pipa! Faz quantas semanas que tá aqui em Pipa? Muitas semanas! Treze anos! Treze anos! Sim! Arrumou um bozinho aí e se casou! É, mais ou menos, por aí! Se agitou, se casou! Me casei, separei, tenho meu filho, tenho meu restaurante, Milanga Gourmet! Olha que é seu restaurante! Opa! É onde seu restaurante? Ali na rua do Ventebis, na rua do Correio da Pipa! Muito bom! Milanga Gourmet! Milanga Gourmet! Milanga Gourmet! Comida argentina! Argentina! É! Quais são as comidas argentinas? É! 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 Quais são as... Milanesas! As melhores da Pipa! As melhores da Pipa! As melhores da Pipa! As melhores da Pipa! Vai comer lá no seu restaurante! Como? Se eu estiver com fome, eu vou comer lá! Com certeza! Está convidado! Ei! Qual é o nome mesmo? Como? Qual é o nome dela? Milanga Gourmet! E só curtindo a parte de já! Isso! Maravilha! Como é que dança isso? Ei! E assim? Vai conquistando os boizinhos! Com certeza! Os boizinhos e os bons sons! Ei! Quer dizer que você é uma argentina desesparada! Pois é! Eu sou! Pra rapaziada que quer vir pra Pipa! Venha pra Pipa! Ah, foi! Venha pra Pipa! Pipa é demais! Paraíso! Para os meninos que estão vendo! Muitos surfistas! Muitas gatas! Tudo de bom! Muitos surfistas! Muitos surfistas! Muitos frutos do mar! Ei! Adoro! Salgadinhos! Frutos do mar! Tudo que vem do mar é bom! Tudo que vem do mar! Você come peixe! Lagosta! Camarão! Camarão! Marinheiro! Camarão Pidu! Marinheiro! Surfista! Também! Ei! Eita! Tudo que vem do mar! Com certeza! O negócio é vir do mar! Sim! Eita! No mar tá tudo bem! Natalzoira é nós! Valeu! Tamo junto! Senhoras e senhores de Natalzoira, isso aqui foi mais uma Natalzoira diretamente da Praia da Pipa! Melhor praia do Litoral Sul! É nóis! Valeu! E até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!